Talvez a coisa que leva a maioria de nós ao caminho errado seja a sensação de que o futuro não será melhor que o nosso passado. Se você não tem uma visão futura, não está vivendo sua vida plena. Se você está com esperança e paixão pelo que está por vir, é provável que você esteja perto da vida de seus sonhos. Todo mundo precisa de um futuro atraente. Pense nisso. Se você não acredita que seu futuro pode ser melhor que seu passado, você nem vai querer levantar da cama todas as manhãs. E a maioria das pessoas não faz isso. Mas se você sabe que o seu futuro pode ser muito melhor que o seu passado e não apenas isso, pode e deve ser uma vida cheia de magia, milagres e crescimento. Então, minha amiga, você vai pular da cama todos os dias, pronta para atacar o dia, pronta para atacar seus objetivos, pronta para viver totalmente este dia. Uma das piores crenças que você pode ter na vida é acreditar que o futuro não será melhor que o passado. Você não pode estar vivendo em qualquer lugar perto da vida que você merece. Se você apenas mudou sua crença, de pensar que seus melhores dias estão atrás de você, para saber que seus melhores dias ainda estão por vir, isso é tudo o que você precisaria para fazer uma grande mudança em sua vida. Um futuro atraente é criado com objetivos, não apenas metas antigas, mas metas que nos deixam animadas para o nosso futuro. Objetivos que nos empurram para nos tornarmos mais do que quem éramos no passado. Um futuro atraente é criado com contribuição. Quando nossa vida é mais para servir os outros do que a servir a nós mesmas, ela assume muito mais significado, muito mais poder e nos leva a alcançar muito mais. Crie seu próprio futuro convincente através dos objetivos detalhados, ao decidir nesse exato momento que não importa o que aconteceu no seu passado, não importa onde você esteja agora, há apenas uma pessoa que vai decidir para onde está indo e como você vai viver até você chegar lá. Essa pessoa é você. Diga a si mesmo todos os dias, o que está vindo é melhor do que o que foi. Meu passado não equaliza meu futuro. Meu futuro é o que eu faço. Meu melhor ainda está por vir. Você tem que acreditar que o seu melhor não está atrás de você. Está na sua frente. Obrigada pelo like. Não se esqueça de compartilhar o vídeo.